Eu tô aqui fazendo arrasto, mano. Cara, meu cabelo... Ai, que ótimo! Eu já vou ver esse bagulho aqui do GG, porque eu quero reagir, tipo... Mais presente, entendeu? E eu não estou gostando do meu cabelo. Vou deixar isso aqui pra vocês verem live de ontem. Shift na linha. Mas não foi ontem isso aqui, não. Foi uns dois dias já, não? Tem quantos dias isso aqui, mano? 5 horas e 15. Foi essa aqui, eu acho. Foi ontem, velho. Não foi ontem, não. Foi nessa live aqui antes de ontem, ó. Foi essa mesmo, 5 horas e 15. Mais bonito. É, 25, sim. Mas você não quer, tipo, os outros 5 dar uma... Tá ligado, né? Então, dá pra lançar, por exemplo, 10, 10 amanhã. Foi ele que botou o chifre nela, né, tropa? 5, que a gente vê que merece. Entendeu? 5, que a gente vê que merece. Só dá 10 vagas ainda. Entendeu? Essas 10 vagas, 5, deixa pra que mais merece. E 5, dá pra gente ver o que vai fazer isso, vai. Isso. Contratar 2, 3, vai. Que isso? Nossa, que trem mais bonito, gente. Ave Maria. E minha mulher, é isso mesmo. Caraca, eu já sou chifre, morro não. Já quer ser o chifre. Já quer ser o chifre, vai estudar. Deixa muito rápido, vida, calma aí. Vem cá, mozão. Vai estudar, já quer ser até o chifre. Não fala comigo. Vem cá, mozão. Vai tocar ideia, cara. É o universo falando que eu sou cona, morro e chifre. Vou falar pro Double, te dá um teco. Vou falar pro Double, te dá um teco. A violência doméstica, mano. Então vou agilizar já. Pode agilizar, agilizar. Ou se você quiser agilizar, também não tem problema, não. Peraí, peraí. Você que sabe, se você tiver muito ocupado. Pior que tipo assim, papo reto, tropa. Quem vê de fora as paradas, eu acho que é mais engraçado, tá ligado? Porque na hora, tipo... Ué, gente, eu pelo menos, né? Eu falo algum bagulho, pra mim é normal ali. Bagulho de momento, tá ligado? Mas quem vê de fora fica muito engraçado, mano. Vou falar pro Double, te dá um teco. Foi foda, papo reto. Vem cá. Vou te dar um teco. Vou falar pro Double, te dá um teco. A violência doméstica, mano. Ah, ele ficou telando aqui. Pátula, Scott. Nossa, as moças. Vem andando rápido. Essa aqui foi as mina que ele coisa pra me dar um beijo, não foi? Vamos ver isso aqui. Eu tô de salto. Estou recorrendo aqui. Olha só. Viu que saiu o Exposed do Todd, BK? Aham, cê viu. Se me ajudarem a fazer uma coisa. Exposed não, né? Saiu que ele tava cheatado. Vamos ver isso hoje também. Não, mas é só um beijinho. O que? Um amigo meu, ele é BV. Eu queria que ele pudesse o BV. Ele tá escondido ali, que ele tá com vergonha. Achei que fosse na sua careca. Não, eu deixo, se você quiser. 50 mil, não beijinho na sua careca. 50 mil. Ela tá bem ilustradinha. Pera aí, eu vou chamar meu amigo agora. E aí é o seguinte, eu preciso que uma moça tire a foto do beijo, ok? Ai, quanto ganha a pessoa tá tirando a foto? E quanto ganha a pessoa tá beijando? 100 mil pra cada. Vem saber. Ai, eu quero fazer alguma coisa. Não, você vai ganhar 100 mil só de pé ajudar. E a terceira, e a terceira. Eu posso beijar? Ó, quem vai querer beijar? Ó, meu amigo, ó. Ih, oferecida. Ele tá vindo. Ih, oferecida. Isso dá oferecida a Ruivinha Linha, hein? Beijo o Treplo, beijo o Treplo, beijo o Treplo. Beijo o Treplo, beijo o Treplo. Bom, mas foi muito foda esse RP. E tipo assim, tropa. Eu acho que ele ficou real preocupado, tá ligado? Posso estar errado. Mas... No hospital, quando ele viu que a gente tava brigando, que ele apareceu lá, ele chegou e falou, pô, vou resolver isso pra você, tipo... Sei lá, fez algum bagulho da com a Aninha. E tipo, a Aninha... A Aninha ficou suave, tá ligado? Então, acho que ele ficou real preocupado. E ele... E ele falou que, tipo... Deve ser falado pra ela que, tipo, era uma trollagem, pá, era uma zoeira. Que, real... Ela... Sei lá, mano. Eu percebi que ele ficou meio pá, tá ligado? Lá no hospital. Pô, vou consertar pra você e pá. Ah, eu gostei. Eu não gostei muito do que eu... Ah, Júlia aí no chat. E aí, Júlia, baão. Oi, moço. Acho que ele é tímido. Ele não tava. É? É só beijo mesmo. Moço. Ah, eu gostei do Júlia logo antes do meu... Vamos beijar ele. Oh, oh, tira a foto aí. Olha essa mina toda querendo me beijar. Sonou, foi carne isso. Nem recebeu dinheiro ainda, amiga, né? Ah, meu... Eita. Porra, meu! Não, eu vejo, não. Vamos nós duas, amiga, junto. Beijou o vento, pai? Beijo de vento? Oh, pastel de vento é resenha. Quem já comeu pastel de vento, tropa? Perigosa, ó. Meu safado. Que delícia. Ela tirou foto muito lerda, velho. Não, mano. Acho que ele não gostou. Tá abusando de mim aí, hein? Me dá uma bala, então. Me dá uma bala de menta aí. Se não tá gostando do meu gosto da minha boca, deu, hein? Tira foto, sua liga. Agora a mina tirou. Olha que coplôzinho de marginais, tropa. Que boca tão grande é foda. Ela vai movimentando pra cima e pra baixo. Ai, cali, cai. Pedir alguma coisa pra mim comer aqui, hein? Opa, e aí deu certo? E aí deu certo? Lobo mau. Ih, caramba. Lobo mau é de fofo, hein, mano? Vai que ele é sacana. Vai que ele é sacana. Vai que ele vai fazer coisa com a nossa mãe. Ô, mas ele... Mano, ele foi malandrinho, tá ligado? Porque ele viu que a gente tava ali no momento de discussão. Ele pensou que, pô, vou causar, vou jogar mais uma sementinha da Discord. Ele já plantou a da Xulia. Afinal, depois eu quero ver o que aconteceu lá no Xulia. Porque ele tava lendo as mensagens e ele lançou o Xulia. Vamos ver aqui, tropa, peraí. Pô, desce a escada ali, quase caiu. Oi, meu querido, ó. Ô, Marcos, tu pagou a meta aí, viu, BK? Pagou a meta dele aí, viu? Pagou a meta aí, deixou a meta em dia, tá? O que ele deu, Google? 150 mil e 10 corda. Tô fortalecendo a família. Me botaram no grupo do WhatsApp. Me botaram no grupo do WhatsApp. Foi de fufu, tropa, por favor. Para de dar família agora. O quê? Que dia foi isso? Vem cá, nem te conto o que ele fez com o meu celular. Calma aí, calma aí, que eu vou mover, vamos ver aqui. Vamos ver se o chefe tem algo a esconder. Olha que moleque, velho. Que celular dele aí, Marcos? Olha só, faz o seguinte, guarda esse celular seu aí, chefe. Levanta as duas mãos. Conta pra namorada dele aí, se tiver alguma coisa. Sai daí, Scott, sai de perto, Scott. Desce aqui. O que apareceu? É um tal de Xulia mesmo. Quê? Como assim, velho? Salve. A gente poderia estar junto até hoje, se você não tivesse pego o meu celular. Então, Leidmar, eu tava arrumando o cabelo, agora eu estou tentando pedir comida. E tipo assim, eu só quero pedir minha comida pra eu me focar full 100% no react, tá ligado? Aí como? Como é uma situação que eu tava ali e eu sei mais ou menos o que aconteceu, eu tô tentando pedir uma comida. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô aqui no iFood aqui, ó. Tô falando com ninguém não, tô tentando pedir uma comida mesmo. É porque eu acordei em 9 horas, mano. Tipo, eu acordei atrasadão. Pô, meu celular despertou, mas eu acho que eu liguei a TV enquanto eu tava dormindo. E sempre que eu ligar a TV, toca Mônica, tá ligado? Aí a TV ligou e tava pocando Mônica no volume 100, sendo que a TV tava desligada quando eu fui dormir, aí não consegui escutar o celular despertando. Foda, mano, mais suave. Olha aqui o Marquito vai fazer com você. Lá na entrada, lá, se você quiser. Só vou passar a parada pro... Olha o que eu ia fazer com você. Já tá se enxergando. Ó, ó, ó. Cuidado no que tu vai mexer aí, Marquito, pelo amor de Deus, Marquito. Eu também falei a mesma coisa. Deixa o véu, o que é que tem aqui a nossa celular da nossa lenda, do nosso chefe, ó. Porra, tão ligando aqui, mano. Tem um número desconhecido te ligando. Pera aí, deixa eu desligar aqui, ó. Ó. Fábio, 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 Conor, Sim, Mel Xuxu, aqui ó, Mel Xuxu, que bonitinha, que bonitinha, que romance, Valentina, Podinhas, criancinha fofinha, Clara. Não, entra na conversa do Mel Xuxu não, viu? Alguém, ó, Xulia, Xulia, vou mimir já. O que eu queria falar comigo? Cara, isso aqui eu acho que é o seguinte, vamos lá, eu vou... Eu vou me explicar disso aqui, tá, tropa? Calma aí. Vou mimir já. O que eu queria falar comigo? Ó, ele... Pelo que a Manu tinha falado, ele tava hackeando o celular, isso, tá ligado? Então, eu acho que teve um bug no script, entendeu? Da brincadeirinha. E acabou, entendeu? Batendo com o meu celular, velho. Isso aqui, não sei se vocês estão ligados, que... Né? Alguém, ó, Xulia, Xulia, vou mimir já. O que eu queria falar comigo? Que Júlia, que Júlia. Mano, eu achei que ele tava real forjando, tropa, porque ele não tava forjando, mano. Era real mesmo o bagulho. E eu achei que ele tava forjando, tipo, ele tava falando só pra me ferrar na brincadeira, tá ligado? Quem é, Xulia? Ai, agora caiu. Quem é, Xulia? Eu uso na ponta-roupa pro meu chefe. Calma aí, Xulia. Calma aí, Xulia. Calma aí, Xulia. Para de me ligar, mano. Eu não consigo... Para, só para de me ligar, mano. Nossa, ele puto. Olha lá, ele... O RG tá na mão, então, mostra pro RG cai depois e... Guima, Guima. Tá ligado, Guima. Um abraço, Guima. Valeu, Fabinho. Pra que lado que eu saio, viu? Nossa, esse Guima... Pode subir ali, ó. É resenha. Se quiser atender esse Guima aí, esse cara é chato, mas é resenha. Nossa, o celular não para de tocar, mano. Pode ir reto. Na moral, mano. Valeu, Gurizada. Um abraço. Valeu, Fabinho. Quem que é, Xulia? Não, mano, não tem, Xulia. Moça, cê tô ligado de novo, eu vou atrás de você, eu vou te dar pd. Tu nunca mais vai voltar. Tá, para de me legar esse caralho. Eu não tô ligando pro RG. É a Júlia não, né, sim. Não, não, isso aqui é outra pessoa. O que essa menina queria, velho? Mano, tu chato, velho. Agora eu vou atrás de tu, moça. Tu tá fudida. Ô, Turco. Que menino é chato, velho. Mano, tão me ligando no meu outro celular aqui, mano. Tá foda, mano. Depois eu vou negociar. Pega o teu aqui. Se devolve o meu aí, que a mulher ali já foi... Depois eu vou ver todos os seus esquemas, entendeu? Nossa. 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 Dê as copas, chaca. Depois eu pago, viu? Já volto. Tá, ele foi resolver com a menina, será? Vou ligar de novo. Ah, ele tava procurando a menina. Olha o filho da pd. Olha que menina chata, velho. Fica ligando, enchendo o saco, tio. Ele foi matar essa menina. Nossa, eu dava um tiro na cabeça, mano. Eu falei que eu ia ter que encontrar, moça. Eu falei que eu ia ter que encontrar, moça. Ficou me ligando Meu Deus A mira do Marquinhos é do tamanho da cabeça Que isso Essa moça fica me ligando Aqui mano Não sabe nem usar Fábio Não vou tomar um chá Vai ficar tudo certo Com a compra garantida do Mercado Livre Você tem segurança na sua Eu acho que o comando Tá salvando o telefone da galera no meu celular Eu tenho que quitar porque o número Volta pra pessoa E aí quando eu logar de novo vai estar com o meu número Aí ele quitou, aí eu acho que Conversou com a menina Pá bacana Aí foi quando ele Logou, ficou telando a gente Aqui ele fez a brincadeirinha Quero ver a parte Que ele vai se reconciliar com a gente Ah, eles deitando aqui Ah lá Vamos ver aqui Aqui é quando eu estava entrando no hospital Demorou Ah não, vai Ah caralho Ai meu Deus do céu Eu estou passando Aqui foi quando ele postou a foto no Instagram É então Do nada a voz do Google Não entendi nada Anúncio Mano, nem para ter um coxa aí É bom que ele já está no hospital Essa lenda aqui, né mano É bom que ele já está no hospital Aqui, velho Que ele já vai logo É só deitar Ele tem um necrotério ali no terceiro do subsolo Olha lá Já deitou Que ele já vai ficar por aqui mesmo, velho Que porra é essa, amor Que porra é essa Que vida Olha só Isso aí É a última publicação Que porra Nossa, nunca mais falar comigo Na moral O que? Ué Nada demais Ela achou que está no celular dele Ué Caralhos É a última publicação Nas pesquisas O seu Nunca mais falar comigo Nem é dramática Cara, as pesquisas Tem o explorar Tem o explorar, velho Aí ele olhando atentamente Olha, esse é o momento exato Que a alma dele saiu do corpo Ah Vocês viram não, tá? Caralho Não fui eu Esquisito Não sei o que aconteceu Acho que Mano, nem eu Porque eu estou de óculos Não parece comigo Pelo menos É o que eu estou vendo Não parece contigo Tu vai mandar uma dessa Solta pra mim Caraca, cara Você está achando que eu sou otária Você acha que eu sou otária, velho Vai se fudendo Não fala comigo não Meu Deus, Ana Paula Não fala comigo não, velho Você ou na hora que você Que ele fala de vocês E está gostando de fazer Que vocês não vêem, Lucas Que dia foi isso? Que dia foi isso? O arroba deve É o namoral É eu, Ana Paula Ah, eles deitando aqui Ah lá Ali está leve Você vai acreditar Que sou eu, cara Você vai acreditar que sou eu, cara Fala comigo não Vai no braço O maluco nem parece comigo Fala comigo Fala e estou leve Hoje eu vou trair A minha namorada Nossa, mano Eu deixo, eu apago Ele está pensando Nossa, mano É isso não Nem troca ideia comigo então Demorou? Você também nem troca ideia comigo não É isso então Depois não vem de passinho Fica de doce aí Eu estou tentando trocar ideia Suave, é isso mesmo Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ele apareceu Eu vou salvar o relacionamento dele Antes que dê merda Eu vou salvar Aqui, eu acho que Ele achou que tipo Ali no momento Beleza, eu estava bolado Ela estava bem bolada Mas tipo Pô, eu nem ia Tá ligado? Sei lá, mano Acho que nem ia dar uma treta maior Ele ficou meio preocupado, né Porque ele não Acho que ele não me conhece muito bem Nem conhece ela Então não sabe Que tipo, sei lá Se a gente ia terminar ou não Então é ele pra zelar o bagulho E não sair com O zoado da história, né De tipo Pô, acabei com o relacionamento, né E quando ele tá fazendo Esse RP de Marquito Ele acha que ele ficou mal Tá ligado? Ele achou que a gente Realmente ia terminar Calmou, calmou, calmou Calmou, calmou Opa Moça Nossa, filha Que moça Cabeça da chique Ela passou, foi embora Cabeça de chique Ela passou, foi embora E nem falou com ele Nem deu moral Aí, Marquinhos Tu me quebrou, hein, mano Opa Me quebrou, hein Tu, pô Acabou de causar o fim Do meu relacionamento, mano Eão Porra O que é que é o fim, não? Acho que ela foi Ela foi para o lugar do hospital Agora Olha só Vou falar pra tu, mano Tinha um cara ali na praça Ali Parou igualzinho a tua Mas não era tua, entendeu? Não era tu, mano Eu tentei avisar ali Eu tentei ela no meu avião Ela não quis me ouvir Eu tentei Ela não quis não, né? Ela passou por ela Porra, eu tava deitado Com o mecânico na cama Nosso relacionamento Pode ter durado pra mim Se você não tivesse olhado O meu celular, Marquinhos Entendeu? Ainda passei essa visão, Marquinhos Tá aí agora Marquinhos Mano Mano Danilo Serra Entendeu? Porém, não vou resolver Essa fita aí Porque assim Não é família, entendeu? Mas é família Maravilha Vai lá, então Vai lá, então Vai procurar ela Só ver se ela não levou meu carro Mandaram te entregar Isso aqui É o seu caixão Ela desceu aqui Não desceu? Tá, aí ele vai procurar ela Eu quando fico estressado Ela saiu do hospital Caminhando, tropa Ela tá indo embora a pé, velho Ela sai correndo a pé Se ela tivesse levado meu carro O bagulho ia ficar doido pra ela, tá, tropa? Vou falar O cadeira tá preso Vou falar muita coisa aqui, não Mas se ela tivesse levado meu carro, irmão Eu ia falar pros moleque Atrás dela Nossa, eu ia deixar ela lá No Forte Sancur E ela ia vir caminhando Pra cidade Papo reto Eu quando fico estressado, mano Que faz umas coisas nada a ver, tá ligado? Ela saiu correndo a pé Deixa eu ver o que o chat tava falando Não Ela é carente Ah! Madara Tô contigo, hein, Madara Gente que eu faço Pra parar dor de dente Pô, prestando bastante atenção Na live, o Biel Clona ele Tadinha Vai tirar a mochila Se tirar a mochila é F É que eu não conheço ela, tá ligado? Eu não conheço ela, tá ligado? Eu não sei se ela tá fazendo sério Ou se é zoeira Viu? Foi o que eu acabei de falar, tá ligado? Tipo E ele não sabe Tipo assim Ele podia achar que os dois Tavam muito bolados E tipo Levando a sério Que realmente ia terminar o relacionamento Então ele Pra querendo ou não Pô, não estragar com o relacionamento Que talvez tá girando a RP da hora Ele foi tentar salvar o bagulho aí, tá ligado? Aí beleza Aqui ela trocou de mochila Aí saiu correndo Que momento ele encontrou ela? Ah, ele encontrou ela aqui de novo Opa Aí ó Que acho que ele vai tentar salvar Meu relacionamentations Opa Achei você Procurei você a cidade inteira Opa, fala tu Marquita Olha só Tem uma coisa pra te dizer Encontrei seu namorado Lá no hospital agora E ele falou que você tá muito triste Com tudo que vem acontecendo Ninguém mandou seu otário Pera aí Ô, pera aí Calma aí Não, não tamo junto ainda não Pera aí Pera aí Não tamo junto ainda não O que eu vou falar pra ele lá no hospital Quando eu procuro ele Você não sabe o que aconteceu Não, não é Tisuke não Tisuke meu Eu perdi todos os meus contatos Pathy Landinha Você quer a Pathy? E olha lá De grátis A Pathy rachando o bico Toda contente Ué Moça Eu quero falar Após a parte Tem que pular aqui Vem Moça Olha só Olha só Eu falei pra ele Que aqui na praça Tem um cara fantástico Valeu Felipe Furquim Pelas 55 estrelinhas Danilo Serra Pelas 4 meses de apoiador Valeu Cristiane Pelas 75 Sara pelo apoiador Camilo pelo apoiador Cauã pelas 25 Miguel Araújo Pelas 75 Galera Quem quiser se tornar apoiador Torna esse apoiador Fiz sorteio hoje Vai ter sorteio agora Dia 1º Tá Sorteio de março Dia 1º vai acontecer Faltam aí 10 dias basicamente Pra acontecer o próximo sorteio Se bater 1.200 apoiadores Vão ser 2 PC Gamer Tá É o dobro dos prêmios aí Então mano Vou fazer mil reais em Pix Tá ligado Dá pra fazer de combo gamer também As white list Posso voltar a fazer Não faço porque Eu sorteio sei lá De mil apoiadores 30 Que se ganha white list 1 2 só que é white list Tá ligado Então as vezes é mais fácil Até chegar na live Os apoiadores e perguntar Galera Quem que é white list E tipo Eu escolho sei lá Duas pessoas E do white list Do que fazer um sorteio Pra 30 pessoas De white list E duas uma Tei as vezes nenhuma TPC Mais cedo Mais cedo É verdade É verdade É verdade É verdade Já começou até A crescer x Já tá tipo Um bagulho Eu vou falar o que aconteceu Eu cheguei Eu cheguei pra ele Correndo E falei Ô BK meu chefinho Ele disse Que não era Era só um fã Isso aí Isso aí Isso aí Foi aqui Foi aqui Só eu Eu tô triste Mas olha só Ele gosta muito De você Ele me falou Que Ele falou Que gosta Muito De você E não foi Ele que teve CBO Não foi Ele Você tem que Deixa ela Andar Makita Do nada O maluco Vira um instrumento Mas tá suave É isso Já matei O maluco Tá sabendo Makita Ele que falou Que meteu o pé Eu falei Tá bom Cada um mete o pé E não Ninguém mete o pé Ninguém mete o pé Todo mundo fica junto Na Turquia Com o Makita Se você meter o pé Não vou perdoar você Nunca Por que você não vai me perdoar? Você quer que eu prove Que não foi ele Que é festões Quero Então fica aqui Que eu vou provar Para você Só que é segredo Não pode contar Para ninguém Esse aqui nem ela Agora Achei que era um casal Onde esse maluco surgiu Vem Oxi Tá Ele virou ela Vem cá Parece veixa Vem cá Vai Que isso É o só broxo Vai dar um dv Quer ver Que casal Tá doido Tá doido Eu vi de longe Eu achei que era um homem Que eu vi Meu Deus As pessoas são muito iguais Gente A gente é gêmeas Meu Deus Pelo amor de Deus Vai embora Vai maquino Pelo amor de Deus Vai maquino Vai maquino Pelo amor de Deus Vai maquino Nossa Dá um zinho no pé Caraca Ele ficou maior caga de bandida Com a cada mão Pensou nós duas Ninguém aguenta Entendeu É o terror Mas olha só Você acreditou agora Porque assim A verdade é que eu sou bruxo Mas ninguém pode saber disso Então você se fantasiou dele Exatamente Beijei duas Beijou triplo Beijou triplo Aqui eu beijei Então você é o casador Não, não, não Eu não fotografei Eu tava só brincando na praça E alguém fotografou em expose de você Entendeu Ah, em expose Maravilha Você não acha estranho não, Marquito? Porra, acho estranho Mas eu nunca errei Entendeu Marquito nunca errou Mas sempre ajudou a Turquia Sim Marquito nunca errou Certo Certo Então é tu, Marquito Mas você não pode contar Entendeu Não pode contar Mas o negócio do celular mais cedo lá Não sei de nada não Falei o que tava lá mesmo, viu Tinha uma tal de Júlia? Tenho, tenho Falei o que tava lá Júlia Caraca Marquito Mano, tá ligado Me fortaleci, menô Você sabe O que que tinha nas mensagens, Marquito? Eu vou ver depois que eu não lembro Eu tenho que ver o vó O que o chat falou Eu não lembro Mas Entendeu, né? Entendeu como é que é, né? Entendi, Marquito Nem era Júlia Era Júlia, né? Eu só quero saber quem é Júlia Tá, tô zoando Eu vou descobrir Eu vou investigar Marquito é espião Marquito vai investigar E eu tento Ele foi embora E voltou de Tá, pode ter Vou avisar aqui Vou avisar pra ele aqui, ó Aí ele parou a live Entelou um pouquinho Pô, ele entelou a conversa Chegou emocionado Já deu um socão no maluco Aí até o início da conversa Só com o velho Tá ligado? Eu posso fazer isso com os três casais Tá ligado? Ao longo da semana Eu posso fazer isso com os três casais E aí eu faço depois um vídeo Tipo, destruindo relacionamentos No GTA RP Legal Foi um conteúdo de maneira, mano Foi da hora